O STF aprova o orçamento de 712 milhões de reais para 2021, sem previsão de reajuste para os ministros. A proposta de orçamento será enviada agora ao Executivo. O cientista político Humberto Dantas analisa a saída de membros do governo. Olá, olá amigos, olá Ana. Pois é, Ana, duas baixas, já não são as duas primeiras, mas mais duas baixas na equipe de Paulo Guedes, o ministro da Economia, revelam traços do que podem ser alguns rumos importantes do governo Bolsonaro. Primeiro ponto, seria um desgaste interno da equipe? Muitas vezes algumas pessoas vão trabalhar nos governos, Ana, com a sensação de que as coisas vão andar mais rápido do que elas andam e se frustram. Não estou dizendo que seja o caso de nenhuma dessas pessoas que saíram, mas, por vezes, pode existir um sentimento de frustração. O segundo ponto, naturalmente, pode haver um sentimento de que a agenda liberal de Paulo Guedes já não faça tanto sentido assim para o governo, ou que o governo já não lute tanto por ela. Primeiro porque Bolsonaro não é liberal, definitivamente não é. O liberal ali é Paulo Guedes. Bolsonaro é nacionalista, Bolsonaro é corporativista, e isso é uma questão que o caracteriza. Mas liberal ele não é do ponto de vista econômico, e ele mesmo disse isso na campanha. Não entendia nada de economia, perguntem lá no posto de gasolina XYZ, não vou fazer propaganda barata aqui. O terceiro ponto é, será que Guedes está sendo queimado? E aí não é só a agenda liberal, mas será que Guedes está se aproximando do caminho tomado por Sérgio Moro? E aí a gente fica se perguntando, se isso for verdade, quem entraria no lugar? Facilmente alguém ligado ao centrão? E a agenda do tal centrão, se é que existe um centrão e se é que existe uma agenda, é uma agenda de privilégios. Agora, o que não dá, Ana, é para que essas pessoas que saíram do governo fiquem dizendo que ser contra a privatização é ser favorável à corrupção. Isso é um discurso tão pequeno, tão pobre, tão rasteiro, que se fosse verdadeiro, as organizações privatizadas no Brasil não estariam sob o guarda-chuva das suspeitas de corrupção, pelo processo de privatização e pelo envolvimento posterior com o poder público. Portanto, vamos com calma. Avança, democracia. Avança.